Glória a Deus, é o nosso devocional do dia, nesta quinta-feira, hoje penúltimo dia do mês, 29 de junho, que vem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 da parte de Jesus Cristo, a fé ao testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. Jesus, o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar para jamais ver a morte, o soberano dos reis da terra, aceitem isto ou não, os soberanos deste mundo estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus nos ama e ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu precioso sangue. Portanto, e mais este dia, vamos celebrar ao nosso Senhor, pois nós servimos a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, Jesus, aquele que nos ama. Neste dia, guarde isso no teu coração, Jesus, te ama. Pai querido, em nome de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus e fortalecido pelo precioso Espírito Santo, eu chego diante do teu altar, ó Pai, lavado e remido no sangue de Jesus. Aquele que ama todos nós, Senhor, a maior prova do teu amor por nós é Jesus, por isso descansamos no teu amor, sabedores que o Senhor jamais nos deixará desamparados. E em mais este dia, nós contamos com o teu amparo, pois tu és o soberano dos reis da terra. Em nome de Jesus eu orei, ninguém está acima da autoridade de Jesus e Jesus está conosco. Tenha uma ótima quinta-feira à noite, a reflexão à noite, a paz!